Quem é que tava com a arma? Quem é que tava com a arma? Quem é que tava com a arma? E aí galera, tudo bem? Por aqui Sargento Borges. Hoje eu trago pra você, com exclusividade, imagens de uma ocorrência em que nós efetuamos a prisão de dois autores de uma tentativa de homicídio e, consequentemente, apreendemos uma arma de fogo. Essa ocorrência, ela é muito parecida com o capítulo do nosso livro, chamado O Bonde do Rigor. Se você tem interesse em ocorrências policiais envolvendo o confronto armado, clica no link abaixo da descrição pra adquirir o livro Fraternidade Entre Leões. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Por volta das 20 horas, a minha equipe realizava patrulhamento tático no bairro Jardim Paraíso. A fim de coibir a prática de crimes de letalidade violenta e intencional. Alguns desses homicídios estavam ligados à guerra entre facções criminosas rivais que vitimaram diversos jovens no último mês. Ao passar pela Rua Delfinos, a guarnição se deparou com populares que relataram terem ouvido alguns disparos de arma de fogo nas proximidades. Um pouco mais à frente, nós identificamos dois cidadãos em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, eles aceleraram o passo. Um dos rapazes tentou se desfazer de um objeto, atirando ele por cima do muro. E após busca pessoal, o nosso revistador localizou um revólver. Nesse momento, uma feminina chegou aos prantos, informando que havia ocorrido uma tentativa de homicídio no bar da Galega, situado na esquina de onde foram abordados os dois jovens. Ao serem interpelados acerca do armamento, um dos abordados assumiu que estava portando o revólver. Teria arremessado o armamento para não ser preso. Confessou que havia realizado três disparos contra um dos seus desafetos. Nesse momento, a equipe descompactou em duas células. Metade permaneceu com os abordados e a outra metade deslocou-se até o bar para prestar socorro à vítima. Ao chegar no local, encontramos a vítima agonizando, com sete perfurações causadas por arma de fogo. O alvejado foi socorrido pelos paramédicos da PM e, posteriormente, foi encaminhado consciente ao Hospital São José. Foram realizadas diligências. Encontramos sete cápsulas de munições calibre 9mm espalhadas na cena do crime. O local foi isolado e preservado com a utilização de fita zebrada. Foram realizados os registros fotográficos, bem como recolhimento de cartuchos deflagrados, que foram apreendidos pelo IGP. Bom, senhores, o vídeo era esse. Se você gostou, peço que você curta o vídeo, que comente, que compartilhe, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você tem interesse em ler sobre ocorrências policiais envolvendo confronto armado, clica no link da descrição, que lá você vai poder adquirir o livro Fraternidade Entre Leões. Ok? Um abraço e até breve.